E aí, ó, pelotona de pé, 21 metros infinito. O outro ali é um peão, mas eu não sei de que turma que é. E aí, ó, o outro ali é um peão. E aí, ó, o outro ali é um peão. E aí, ó, o outro ali é um peão. O outro ali é um peão. E aí, ó, o outro ali é um peão. E aí, ó, o outro ali é um peão. 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 O outro ali é um peão.